Idosa desaparecida é encontrada após viralizar dançando em um show. Ah, não. Esse eu separei em homenagem ao Rafinha Menegaz. Por quê? Porque uma senhora que precisa de cuidados especiais... Olha ali, olha ali. Ah, mais animada que o show, cara. Não, deu cabalhota no... Isso é na Colômbia, tá? Óbvio que é na Colômbia. Olha aí, onde é que ia ser mais? Meu Deus do céu. Ela estava desaparecida desde fevereiro, tá? Ela tem... Cara, que loucura. Ela tem Alzheimer, tá? Ah, bom. E aí... Entendi. É bom tu avisar sempre antes essas coisas. Não, mas calma. A história é boa. A história é legal, a história é legal. É, tem final feliz, tá? Ela tem Alzheimer e a família não sabia onde ela estava. E aí esse cantor aí é o Rafa Pérez, tá? O Rafa Pérez viu uma senhora dançando na cidade de... É uma cidade bem... Fonseca, que fica a 900 quilômetros de Bogotá. 930. Que é de onde? Isso. Que é de onde? Não, não, não. Tu leu. Eu conheço. Não, é 930. Não, não. Tu conhece Fonseca? Sim. É próxima. Então eu vou, na real, é 929. 29? Errei um quilômetro. É próxima ao quê? Olha a capital da Colômbia. Medellín. Não, mas ela não é próxima, cara. Ela fica a 900. Ninguém falou que a... Mas ele acertou, cara. Eu acertei, fica a 930, o Gomes... Não, mas ele falou, é próxima. Próximo o quê? Próximo do quê? Do evento onde ela está. Tá, gente. Cara, qual é a capital da Colômbia? Eu falei Medellín. E tu errou. Errou. Porque eu vou gostar. Eu vou gostar. Eu vou gostar. Só que o seguinte, foi conferir no Google. É, foi conferir no Google a capital da Colômbia. Eu falei, então o Gomes foi quieto. Não, mas ninguém... Pode dar informação errada aqui. É, ela pode. Fonseca, eu não estou fechando a turnê lá em Fonseca, hein, Raffi? Vou te levar Fonseca e Deodoro. Depois da turnê, depois da turnê, vai Fonseca e Deodoro. É muito bom. Passamos o Marechal antes. 929, Gomes. Ela é de Bogotá. Sumiu em fevereiro. E a família é preocupada, porque ela necessita cuidados. Não parece. Pelas imagens, ela parece que tá legal. E aí, esse cantor, o Rafa Pérez, estava fazendo um show em Fonseca, que fica a 929 quilômetros de Bogotá, e aí ele viu uma senhora muito animada dançando na plateia e disse, a senhora tem que vir dançar no palco. Olha. E ela fez isso aí que a gente tá vendo, cara. Narra pra quem tá ouvindo agora. Ela tá cantando. Ela é uma senhora. Tem o áudio dele convidando ela. Ela tá cantando. Ela é uma senhora. Queres cantar comigo, beita? Ela é uma senhora de quase uns 80 anos. Pra cima, né? Pra cima, né? Cara, que ela tá com uma disposição física. Eu nunca... O Gomes e tu... Aliás, tu e o Léo nunca fariam isso. Ela dá uma cambalhota, ela pula, ela se abraça no cantor, encaixa as pernas dela na dele, dá uma sambadinha. E aí, cara, eles acharam tão divertido que eles compartilharam na rede social e isso viralizou na Colômbia. Que coisa boa. E aí a família dela olhou e disse, toma só um pouquinho, essa é a dona Aidee. Aí, achamos a avó. A mamãe. A dona Aidee. Mãe. Aí acharam, velho. E aí mandaram buscar e foram atrás. E aí ela ficou muito feliz que ela foi encontrada, a família agradeceu o cantor, que ela foi encontrada. Ela tá bem, sem sinais de maus-trato. Óbvio que ela tá bem, a gente tá vendo que ela tá bem. É, ela não parecia muito triste. Sem sinais de desnutrição, ninguém sabe o que aconteceu com ela nesses oito meses. Não, o mestre sabe o que ela fez, mestre. Vai, mestre. O que ela fez? Especialista em Karatê colombiana. Era um folhinho, ela tinha um folhinho que ela mastigou, meu Deus. Vovó Jair Alain. Vovô, vovó teu gaiodinho. Esse vídeo eu separei toda a homenagem, meu. Que louco. Olha ali, meu. Olha aí, vai engraxando o sapato ali, ó. Ela dá uma coxada no cara, ela faz chover, cara. Que bom, final feliz. Vamos, vamos. Ela não morreu, ela não morreu. Não, final feliz. Encontraram a vovó. Ah, tá. Não, vovó. Encontraram ela. Tá de volta, Bogotá. Tá com a família dela. Tá triste, cara. Que tá com a turma aí, né? E o Rafa Pérez também tá feliz que viralizou o vídeo dele Ele ganhou um monte de seguidores Olha ali